Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um videozinho, né, que eu quero mostrar as plantinhas. Já tive hoje fazendo vários exames, né, pra fazer a confirmação da minha doença, mas eu tô bem hoje, né, eu só tô com muita falta de ar por conta da anemia. Depois eu vou conversar com vocês com mais calma em relação ao que tá acontecendo comigo, tá? Então, mas hoje eu aproveitei pra fazer um video, o solzinho tá querendo aparecer, né, e voltar, mas tá dando chuva pra tarde. Eu vim aqui, gente, mostrar minhas jadeitas pra vocês, né, e algumas plantinhas, né, que eu tenho aqui, algumas que ainda estão em recuperação. Olha, as graptoveras jadeitas, elas estão numa época maravilhosa, elas estão se desenvolvendo super bem. Eu tinha feito replante, né, eu fiz um video aqui no canal, mostrei pra vocês, ó. Elas, as mudinhas que elas já tinham, né, as mudinhas estão se desenvolvendo, umazinha ali já até quebrou, que quando eu quebro o cabinho, eu vou e separo e planto, né. Mas elas vão ficando unidinhas e vão crescendo até quando a gente, enquanto a gente deixar. Se a gente não cortar nunca, elas vão se desenvolvendo unidinhas pelos cabinhos, né, então elas estão bem lindinhas, bem coloridinhas. Aqui tá o meu sedum dasifilo. Dessa vez eu tô achando que eu tô dando um pouquinho mais de sorte, né, com essa plantinha, que ela tá durando bastante. E aqui, gente, uma tristeza. A minha graptovera titubans, né, que eu também tinha feito um video. Por isso que eu gosto sempre de fazer os vídeos de replante, né, pra mostrar pra vocês. Eu tinha duas mudas lindas, né, eu coloquei numa cuia grande. E quando veio aquele temporal, né, que arrastou todas as plantinhas aqui da bancada pro chão, ela foi por água abaixo. Uma muda morreu, eu perdi, né. E essa daqui, que foi a que sobreviveu, mas ela tá custando muito a se recuperar, gente. Eu tô até meio que sem esperança em relação a ela. Mas as jadeitas estão aqui, estão lindas. Eu tô até pensando, assim, de colocar todas juntinhas numa cuia maior, né, as jadeitas. Ou numa jardineira. Elas estão com a cor linda. Eu já fiquei sabendo pelo meu fornecedor que ele tá me mandando graptovera jadeitas essa semana. Ele já me mandou fotos de algumas plantinhas que tão vindo, né. Acho que é pra me deixar mais animadinha, né, porque eu fiquei bem triste na semana passada. Porque ele teve um probleminha lá também e não pôde mandar. Essas coisas acontecem, né, gente. Então, eu já sei que vem jadeitas, eu já sei que algumas plantinhas que vem. Então, elas estão aí. Eu tô até mostrando a minha, né, pra vocês. Isso aqui são pelinhos, porque quando eu rego, cai água ali, né, no meio. Não tem coxunilha. Então, a água seca e fica esse pelinho, né. Então, a gente vem, eu venho e tiro com palitinho, né. Então, elas estão bem bonitinhas, gente. É uma plantinha que eu gosto demais. Ela se reproduz muito fácil. É uma plantinha de muito fácil cultivo, né. Que dá muitas mudinhas, como vocês estão vendo, né. Assim, pelos cabinhos. E, conforme eu falei, ou a gente deixa elas crescerem unidinhas, né. E vai formando aquela colônia. Ou a gente vai cortando os cabinhos, as mudinhas e vai fazendo novas mudinhas, né. Pra quem quer reproduzir, pra vender essas coisas todas, né. Mas elas estão aí, ó. Todas lindinhas. Aqui, eu tenho essa daqui, que também, ela chegou pra mim há pouco tempo. Que também é uma graptovera. É o White Lily, né. O nome dela. E eu quero mostrar pra vocês, gente. Que ela tá se desenvolvendo muito bem. Ela tá pegando coloração, uma coloração coral por baixo das folhinhas, né. E as folhinhas que tinham caído ali de baixo, quando eu plantei, né. Eu também, algumas caíram. E algumas eu aproveitei e arranquei, né. Aquelas folhinhas ali de baixo. E todas elas brotaram, gente. Olha só pra isso. Então, é uma plantinha, uma suculenta, uma graptovera. Também de muito fácil cultivo. Que se reproduz muito fácil por folhinhas. Vocês viram, né. Todas as folhinhas brotaram. Uma linda ela. Aqui, eu tenho a minha Equeveria Brow Rose. Que também tinha sofrido, né. Com a chuvarada. Mas ela tá se recuperando super bem. São duas mudas, né. Essa daqui de caixa tá com uma cor linda. Gente, ela fica assim, ó. Dessa cor assim, marrom, pra mais escura. Ela fica com uma cor incrível. Incrível. E aqui, eu tenho o meu Sedum Mediterrâneo Mystery. Ele tava bem bonito. Ele também só sobrou. Essas duas rosetas. Só sobraram, né. Essas duas rosetas dele. Elas estavam quase morrendo. Mas agora, que elas já estão se recuperando, né. Então, eu resolvi mostrar pra vocês. Como que elas estão, né. Então, as plantinhas estão, assim. Sobrevivendo, né. As que foram... Que passaram pela aquela enchente toda, né. Então, tá aqui, ó. A minha... Essa daqui é a varia gata. Que é, como é que chama, gente. Porto Lacaria Afra, né. Varia gata. Tá bem lindinha. Tô com vontade de colocá-la numa cuia. Num vasinho de parede, né. Igual eu tenho aquela outra lá no quintal. E agora, eu vou mostrar pra vocês, gente. A minha euphorbia milha. Ela tá bem lindinha. É uma plantinha que eu tô gostando demais, né. De voltar a ter por aqui. Porque eu tinha muito aqui em casa na época da minha avó. E eu fiz uma adubação nela na semana passada. Tem uns 10 dias com farinha de osso, gente. E olha o resultado. Já nasceram várias florzinhas. É por isso que eu falo pra vocês. O chá de farinha de osso, além dele ser rico em cálcio. Ele favorece muito a floração das plantinhas, das suculentas, né. De frutíferas. Ele é bom pra adubar qualquer tipo de plantinha. Deixa eu tirar ela daqui pra focar melhor. Porque ali tá muita coisa junto. Muita informação, né. Não dá pra vocês verem. Olha que plantinha linda, gente. Euphorbia milha. Completamente apaixonada por ela. E ela tá crescendo. Tá ficando cada vez mais bonita. Aqui eu tenho uma... Essa aqui é uma estapelha, tá, gente. Essa é uma estapelha. Ela tem essa florzinha aí que também não tá juntando mosca. A florzinha já tá aberta aí há vários dias. Cês tão vendo? E ela, se ela ficar na sombra, ela fica bem verdinha. Como aqui no muro ela pega só a parte inteira, né. Ela fica assim, ó. Com essa cor linda. Cor de vinho. Já tinha falado. Ela fica quase... A parte vegetativa dela fica quase da cor da flor dela. Que também é vinho. Ela tem vários pelinhos, né. Vários babadinhos, assim. Que eles balançam, né. Com um contato com o vento. Eu tô achando essa estapelha muito bonita mesmo. E aqui eu tenho a minha graptoveria Albert Bynes. Eram quatro mudas, tá, gente. Que eu tinha antes do desastre, né. Da chuva. Eram quatro mudas. Duas grandonas e duas bebezinhas, né. Que tinham nascido. Então, quando a cuia foi ao chão, as mudas se quebraram. Vocês tão vendo? Tá aqui do lado, ó. Essa daqui era uma muda grande que quebrou, né. E aqui as duas mudinhas bebês. Então, eu tive que cortar. Fazer a decapitação delas todas e plantar. Só que essa daqui. Quando eu fiz a decapitação, ela tava do tamanho da outra. E eu coloquei ela nessa cuinha aqui. Treze amarelinha. E ela se desenvolveu muito mais. Ela tava como a outra, gente. Vocês tão vendo? As plantinhas também são... Tem um crescimento diferente, né. Mesmo da mesma espécie. Então, ela cresceu bastante. Ela se desenvolveu muito mais do que a outra. Que tá nessa cuia aqui, né. E tá aí, ó. Toda linda. Só esperando pra ir no canteiro. E eu vou terminar o meu vídeo aqui, gente. Na minha outra Graptoveria Lovely Rose. A maravilhosa. Porque eu já sei também, pelo meu fornecedor, que ele tá me mandando dela pra venda. Então, quinta-feira elas devem estar chegando aqui, né. Na partezinha da manhã. Então, quem quiser, fica ligadinho no vídeo de vendas, tá, gente. Que eu vou mostrar ela pra vocês. Olha, a minha tá se desenvolvendo super bem. Quando ela chegou, né. Tem uns 15 dias, mais ou menos, né, gente. Umas três semanas, eu acho, que elas chegaram, né. Eu tirei logo uma pra mim, né. Porque a minha tinha morrido na enchente. As outras todas eu vendia. E ela tá crescendo muito, gente. Eu tô muito satisfeita com o desenvolvimento dela. Eu acho que eu tô acertando no cultivo. Eu tô cultivando ela no sombrite, tá. O substrato que eu uso é aquele mesmo, Carolina soil, misturado com um pouquinho de terra, adubada com humus de minhoca e esterco de gado. E ela tá crescendo, gente. Ela tá crescendo. Tá se desenvolvendo. E eu tô toda feliz da vida com ela. Com ela e com todas as outras plantinhas. E eu vou parando, então, por aqui, tá ok, pessoal? Que eu já vou descansar. Amanhã, se der, eu coloco mais um videozinho pra vocês. Eu quero mostrar que a florzinha da minha orbe, lá embaixo, já abriu. Talvez eu mostre ela pra vocês. E um beijo grande pra todos. E até o próximo video, se Deus quiser.